E aí pessoal, estão prontos por papouco? Esse projeto ficou sensacional! Tô apresentando pra vocês aqui, ó. Pra quem já tá acompanhando a gente lá no canal, teve um vídeo que eu expliquei como escolher o meu terreno. Vocês assistiram já? Vou deixar o linkzinho aqui embaixo. Pra quem não viu, fique ligado que é um vídeozão muito massa. Nesse vídeo, galera, eu falo justamente desse terreno aqui, ó. É um terreno de esquina, certo? Que eu mostro pra vocês, é um dos terrenos que eu apresento. E apresento justamente esse projeto. Como que a gente fez pra solucionar o grande problema desse terreno, que é a parte da insolação dele. Ele é um terreno que tem as duas fachadas pro poente. O cliente chegou lá no escritório realmente um pouco receoso, né? E o pedido do cliente foi pra gente, cara, pessoal, comprei um terreno que a frente é pro poente. E aí, estou em maus lençóis, né? E a gente disse, lógico que não, cara. A gente vai fazer um projeto totalmente pensado, pensando a insolação, pensando nos ventos, e trazendo aí no conforto térmico pra sua casa. Qual foi o pedido dele ao chegar pra gente lá no escritório? Ele disse, cara, seguinte, galera. Conheço já os projetos de vocês, sou fã de vocês aqui no Instagram, acompanho vocês e eu gosto do estilo de vocês. Então eu quero que a galera se sinta realmente impactado pela fachada que vocês vão criar, mas que eu não perca dentro da casa o meu conforto térmico. Então eu quero uma casa que me dê uma boa ventilação, que tenha um bom conforto térmico e que eu consiga ter uma boa privacidade aqui com minha família também. Como é que a gente solucionou o problema do cliente aqui nesse projeto, certo? A gente colocou aqui na esquina, na esquina do terreno e aqui nessa parte lateral aqui, os ambientes de menos uso da casa. E deixou toda a parte de área de lazer dele, sala, cozinha e varanda gourmet, tudo integrado, voltado lá pro nascente. Assim, a gente conseguiu proteger esses ambientes da insolação. Um outro detalhe interessante também, a gente revestiu a fachada tanto nos dois lados, tá vendo? Como usou também ali uma madeira, que é um painel ripado de IP, que é do nosso parceiro Márcio da X Construções, que ele traz um conforto térmico pra residência. Bom, pessoal, a gente tá aqui no final da tarde, dá pra ver aqui com esse sol aqui na cara, e a fachada totalmente protegida aqui, certo? Trazendo aí um conforto térmico pros ambientes internos, por causa dessa disposição dos ambientes que a gente colocou, como eu expliquei pra vocês, né? Esse terreno, galera, é um terreno de 500 metros quadrados, certo? A casa ficou com 370 metros quadrados, tá? Uma casa muito confortável, ampla. Acho que a sala de estar tem cerca de 60 metros, com a varanda também, a varanda gourmet tem mais uns 60 metros quadrados também. Um detalhe que eu gosto muito de projetar as casas de esquina, cara, é porque a gente tem duas fachadas muito visíveis pra se trabalhar, certo? E um dos pedidos do cliente aqui foi uma fachada realmente impactante. Então se liga nesse quarto aqui, que a gente deixou o quarto, aqui em cima tá um quarto, ó. Tá vendo como ele tá todo flutuando aqui embaixo? Então você tem uma garagem mais livre ali também, tá vendo naquela lateral? Cabe até mais veículos e tudo, e mais confortável também pra pessoa descer, né? Fica um visual mais arrojado, muito mais bacana do que você ter um pilaque descendo aqui, né? Então, galera, vamos entrar aqui, mas antes, ó, não se esqueça, se você tá gostando do conteúdo que você tá vendo aqui no canal, aquelas quatro coisinhas básicas lá, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, troféu joinha, manda curtida e ativa o sininho de alerta aí. Todo domingo tem vídeo novo, hein? Todo domingo! Bom, galera, chegamos aqui agora na parte do projeto de interiores, certo? A gente aqui nessa casa foi contratado pra fazer a parte da arquitetura geral da casa, fizemos também o projeto de interiores aqui da sala, cozinha, varanda gourmet e do quarto do casal. Ainda tá em execução aqui, tá quase terminado, mas já dá pra mostrar pra vocês, o negócio ficou diferenciado, certo? Mantivemos o pedido do cliente aqui, também queria um projeto único, inovador, que ele nunca tivesse visto, certo? E se liguem aí, galera, a gente trouxe alguns elementos da fachada pra cá pra dentro, ó, saquem o... Vejam como ficou bacana aqui o forro, a gente trouxe aqui, certo? O forro é o mesmo forro lá de fora, tá? O lambri de madeira. E a gente fez esse desenho mais diferenciado aqui no teto também, uma parte da televisão, uma parte do antissofá e tudo pra ele receber os amigos. Um dos grandes pedidos, galera, aqui do cliente, certo? Foi o que, cara, a coisa que eu mais gosto de fazer na minha casa é receber os meus amigos pra tomar um, né? Eu digo, macho, então, deixa com nós que vai ficar a primeira, cara. Projetamos aqui tudo integrado, ele gosta muito de cozinhar também, ele e a esposa dele, o Rogério e a Renata, eles gostam muito de cozinhar. Rapaz, deixaram até um salgadinho aqui pra gente, ó. Olha aí, eu vou dar uma beliscada aqui. Eu acho que era pra gente esse salgadinho. Hum! A sala aqui tem 50 metros quadrados de área. Ele gosta muito de receber os amigos, né? Foi um dos pedidos dele. Cara, eu quero receber meus amigos com conforto e segurança e tranquilidade aqui dentro da minha casa. Então, a gente projetou a sala dele, a sala de estar e jantar. Tá totalmente integrada com a cozinha, certo? Ela tem cerca de 50 metros quadrados de área. A cozinha tem mais uns 19 metros, mais ou menos. Eles ainda estão finalizando. Vou mostrar pra vocês agora o ponto-chave desse projeto aqui. Pedido do cliente, né? Uma das coisas que ele mais gosta é de receber os amigos em casa, cara. Então, a gente projetou aqui uma varanda gourmet com cerca de 50 metros quadrados, piscina, jacuzzi, tudo totalmente integrado aqui. Casal de clientes, caras, eles gostam de fazer festas aqui na sua casa. Se liguem como ficou bacana esse lift aqui com a televisão, cara. Então, vocês imaginam aí, o cara tá aqui, a gente criou cerca de três ambientes aqui na varanda pra ele, né? Ele pode tá aqui fazendo uma refeição e tal, fazendo um churrasquinho pros amigos. A mesa também, ele colocou o jogo de pratos e talheres aqui da Casa Olive. Ficou lindíssima, certo? Lindíssima. A gente projetou aqui uma varanda gourmet totalmente equipada, certo? O cara tem aqui uma churrasqueira, tem churrasqueira a gás, tem churrasqueira a carvão, tem a mesa aqui, ó. A mesa do pub pro cara receber a galera e tal, sentar, tomar uma aqui confortável na beira da piscina e a gente fez aqui também. Ficou sensacional, galera. Olha aqui, a gente também usou nessa parte da fachada toda aqui, galera. Ela tá toda revestida com aqueles painel ripados lá da frente, certo? A frente da casa tá pra ali, ó. Pra quem foi entrando aí e já se perdeu, ó. A frente da casa tá lá. Então, essa fachada aqui é que é a fachada que recebe os ventos dos nascentes. O vento que vem do nascentes. Aqui tá o quarto do casal e aqui tem mais três quartos pegando a área mais ventilada da casa. Se liguem também no projeto de iluminação, galera. Faz toda a diferença, certo? É uma das coisas que a gente pensa e capricha mais dentro dos projetos da gente é a parte de iluminação. Agora, dessa surpresa aqui, galera. Você tá aqui de boa na piscininha e tal, tá meio calor, quer dar uma, vamos dizer, refrescar um pouco mais, a gente pensou numa cascata, né? Lógico, né, galera? Tem que ter uma cascata. Bom, pessoal, e na varanda gourmet, pra ela ficar totalmente equipada, né, a gente sempre pensa e sempre projeta, cara, o chuveirão também, que aqui tem um aqui fora e um lavabozinho, um lavabo exclusivo aqui pra área do deck. Ficou muito bacana também. O cara do espelho vinha hoje fazer a instalação e furou com a gente aqui no dia da filmagem, A gente ficou só faltando espelho, mas tá sensacional também. É isso aí, galera. Se vocês querem ver mais casas como essa daqui, todo domingo, nosso canal do YouTube Project Arquitetos. Fiquem ligados. 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 Fiquem ligados.